Oi galera, eu sou Tati Martins, sejam muito bem-vindos de volta à sua Web TV Brasileira e mais um Hora da Fofoca, hoje quarta-feira, que dia é hoje, Marcelo? Hoje é dia 7 de junho. 7 de junho, Marcelo, quarta-feira, mais conhecido como dia de ao vivo, pica, dobradinha com Masterchef. Falando de Masterchef, é já, já, 9 horas da noite também, ao vivo, falando tudo, comentando tudo, dando a opinião de tudo que aconteceu ontem no programa. Lembrando que ontem teve falando de Power Couple, assim que terminou o reality da Record, já tá gravadinho, se você ainda não assistiu, vale muito a pena. Você sabe quem escreveu pra mim, Marcelo? Acabei de ler, Ana Paula do Silvinho. Nem você sabe, Marcelo? É novidade pra você também, fez um desabafo lá no meu Instagram. Eu acabei de ler agora. Foi. Fez um desabafo. Não, eu acabei de ler agora, Marcelo. Aí eu escrevi pra ela se eu podia ler esse texto no Hora da Fofoca. Vamos ver o que ela vai dizer pra mim. Porque se ela não falar que não, eu não posso ler pro povo. Fica só entre eu e ela, né, Marcelo? Mas se ela falar que pode aí, a gente ler pra vocês amanhã, tá bom? Ó, Hora da Fofoca é aquele programa de segunda a sexta-feira, ao vivo. Aquela meia hora que a gente fala da vida dos outros, né? Hoje eu recebi uma mensagem tão bonita que a pessoa fala assim, olha, normalmente fofoca é um negócio ruim, mas vocês fazem de um jeito que não tem como ser ruim, Marcelo, me sentir. Você não se sente, Marcelo? É bom, né? Com essas babação de ovo? É bom. Então, porque a gente ri um pouco, né? Ó, e queria mandar um beijo pra Sheila Underline MRM, que a Sofia, filhinha dela, nasce amanhã, Marcelo. E ela falou assim que ela vai ficar dois dias sem assistir a gente na maternidade. Então, olha, um beijo pra você, meu amor, que você tenha uma boa hora, que Deus te abençoe, abençoe sua filhinha, tá bom, querida? Não tem problema, depois você bota tudo em dia, que você vai ter um tempão. Ah, Marcelo. Ou, né? Vai ter um tempão. É, porque eu tiver acordada lá de madrugada. Madrugada, acordada. Tá, Fia? Vai ter um tempão pra botar em dia. Ó, obrigada, JP lá do RD1, que manda as pautas pra gente. Redes sociais todas aqui embaixo. Deixa seu like se você ainda não deixou. Faz um favor pra mim e compartilha este link. Hoje à tarde teve vlog live e eu detonando a marca aí de corretivo que acabou com o meu olho semana passada. Vai lá assistir se você ainda não assistiu. Certo, mano? Certo mesmo. É nóis. O músico Gustavo Lima acaba de perder o processo aberto pelo outro músico, só que português Ricardo Landum. E terá que pagar o quê, Fih? Um milhão e oitocentos mil em multa. Marcelo, é muita grana. Em multa. O cantor já havia sido proibido de comercializar, divulgar ou executar a canção Que Mal Te Fizeu. Que Mal Te Fizeu. Eu não conheço a canção. Desculpa, Gustavo, eu tô sendo sincera. É um trocadilho, né? Por quê? Que Mal Te Fizeu. O cara que é o dono da música. Marcelo, olha, que Mal Te Fizeu. Ele foi em março, tá? Ah, entendi, Marcelo. Meu tic tac é meio lento. Em março ele foi proibido, mas ele não acatou a decisão da juíza Maria Cristina de Brito Lima da Sexta Vara Empresarial da Capital. Ele não acatou, continuou fazendo. Ricardo, que compôs a faixa, acusa Gustavo de alterar trechos da letra da canção sem a sua autorização. Em julgamento na tarde da terça-feira, dia 6, ontem, a proibição da música foi mantida, confirmando a decisão da juíza em primeira instância. A Som Livre afirmou não ser parte legítima do processo de compra da música, sendo apenas a gravadora. Mas, de acordo com o advogado de Ricardo, existe comprovação nos atos de que a Som Livre participou, sim, das negociações. Já os advogados de Gustavo Lima tentaram argumentar que outro cantor já apresentava a versão alterada, não sendo de responsabilidade de Gustavo a nova versão. O advogado não descartou um acordo. O advogado do tal músico português falou, gente, eu até faço um acordo. Ele disse que é interessante, até pro próprio Gustavo fazer um acordo. E ele disse que o acordo facilitaria o argumento com outros artistas que utilizam a versão alterada e que o compositor poderia até permitir que a música fosse cantada, como é hoje, pelo sertanejo, mas afirma que pra isso ele precisaria aí conversar com ele, haver diálogo. Entendeu, Marcelo? Entendeu, filho. Falta comunicação. Eu não tenho ideia. Comunicaçãozinha cara essa vai sair, hein, Marcelo? Quer dizer, falta de comunicaçãozinha cara essa. Mas é porque tem a gravadora junto aí também, vai dar uma dedada geral. Vai, Marcelo. Além de Gustavo Lima, olha, Wesley Safadão, Léo Santana, Tayroni Cigano, além da banda Aviões do Forró, também usam a versão adulterada e estão recebendo notificações. Ô, Nelva. Loco, mano, tá parecendo gasolina com água isso aí, mano. Foi, Marcelo. Leonardo afirma que a decisão do julgamento deixou claro quem tem os direitos da música. É ele e ponto final. Ele falou, Marcelo, ai, tu pode mudar a minha música, mas conversa comigo primeiro, vim. E acata a decisão da tal da juíza que falou que tu não assim, tu não pode mais fazer, Marcelo. Entendeu? Oi, vai sair caro isso, Gustavo Lima. Bora. Gustavo Lima e você? Mas já a entrevistão, Gustavo Lima, foi da hora, né, Marcelo? Gente boa, moleque. É, juntas. Desde 2012, a cantora Maria Gadu e a produtora Lua Lessa oficializaram a união no último fim de semana em São Paulo. Ó as duas aí casando. A cerimônia discreta aconteceu ao ar livre e na presença de familiares e amigos das duas. Registros do casamento foram compartilhados nesta terça-feira nas redes sociais das noivas. A cantora e a produtora assinaram um acordo de união estável em 30 de outubro de 2013. Ó, faz tempo já. No cartório do Rio de Janeiro. A união foi celebrada naquela época com uma cerimônia no apartamento da artista no bairro da Urca, Zona Sul do Rio. Parabéns pro casal. É isso, Sofia. Você falando em casal, enquanto aguardam o processo pra adotar o primeiro filho, Paulo Gustavo e o dermatologista mineiro Tales Bretas vão treinando com o bebê de uma amiga. Põe a foto 8. A 8, Marcelo. Eu não, a 8. Olha aí. Aí, ó. Em registro publicado no Instagram, o humorista aparece segurando uma criança no colo ao lado do amado, que faz um pedido à amiga. Abre aspas. Podem encomendar um pra gente também? Fecha aspas. Casados há um ano e meio, eles já tomaram as providências pra realizar o sonho de ter um filho e recorreram tanto à inseminação quanto à adoção. Boa sorte pra eles. E segundo o Flávio Rico... Marcelo, a pessoa que tem o Rico no nome... Deve ser da hora, não é, Marcelo? A família é milionária, né? É, o cara... né? O cara já é rico no nome. Segundo o Flávio Rico, do UOL, Rafael Paládia, diretor dos programas de João Kleber, foi demitido ontem da Rede TV. Todos os participantes de uma pegadinha foram presos e levados para o terceiro distrito de polícia de Osasco porque usaram uniformes da Polícia Federal nas gravações na última quinta-feira. Aí prendeu todo mundo, Marcelo. E sobrou pra quem? Pro diretor que foi. Ele falou, pode pôr os uniformes, ué. É isso, filho. Não é? Alguém autorizou. Alguém tem que pagar o pato. A assessoria da Rede TV não quis se manifestar sobre o assunto. E Cláudia Rodrigues comemorou seus 46 anos nesta quarta-feira, dia 7, com uma ótima notícia. A atriz e humorista recebeu a alta do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde estava internada desde 29 de maio, após sofrer uma crise emocional. A gente falou aqui, fiquei feliz. Que bom! Parabéns, Cláudia. E os pais de Primeira Viagem, Rodrigo Santoro e Mel Vroskoskowski... Não sei qual é esse nome, Marcelo. Lê esse nome pra mim. Fronkowiak. Fronkowiak. É isso aí, o nome dela. Tentaram manter a gravidez com descrição e poucas fotos nas redes sociais. O mesmo aconteceu com o nascimento da pequena Nina, que aconteceu no dia 22 de maio, na Casa de Saúde São José, na zona sul do Rio. A menina nasceu há 15 dias e nem os pais e nem os familiares publicaram fotos na internet. A última publicação de Mel no Instagram aconteceu no dia 20 de maio, quer dizer, dois dias antes dela ter a nenê. E Santoro fez duas postagens recentes e mais nenhuma referente ao nascimento da filha. A informação foi confirmada pela assessoria da clínica nesta quarta-feira, dia 7. Então, quem confirmou foi a clínica onde a nenê nasceu. O que vocês acham? Acha válido esconder assim, né? Nem falar que já nasceu. Vocês acham que tem que falar de uma vez? O que vocês acham disso tudo? Contem-me tudo, não me escondam nada. A hashtag que a gente usa pra se comunicar já já é a hashtag Hora da Fofoca. Chega com os dois pés no like se você chegou agora. Perdeu o comecinho, não tem problema. Fica tudo gravado aqui, tá? Lembrando que 9 horas já já tem ao vivo falando de Masterchef. E a cantora Kecha? Oh, Marcelo. Marcelo, acho que a Kecha nunca, nunca imaginou passar por isso na vida dela. Ela insistiu, ela implorou. Olha aí, ela suplicou. Mas mesmo assim, não conseguiu arrancar um abraço do humorista Jerry Seinfeld. Eu acho que é assim o nome dele. De quem se diz, ou dizia, né? Porque depois de agora, não sei se ela é mais fã do cara. A dupla se encontrou na noite desta segunda, dia 5, por acaso, durante um evento beneficente em Washington. Ao que parece, o Jerry não sabia quem era a moça. Ela chegou, Marcelo. Ele tava dando uma entrevista. Ela chegou, falou assim pra ele, posso te dar um abraço? Aí ele, não, obrigado. Ela, por favor, ele, não, obrigado. Não, obrigado. Tá vendo a mãozinha dele? Não, obrigado. Deu linha. Olha aí, Marcelo, saiu. Ele ficou com medo dela, entendeu? Ele, não, obrigado, não, obrigado. Deixou a Kecha no cheque. Oi, Fih, foi. Aí ela olhou assim pra ele e falou, ah, Nelba. E saiu vazada. O repórter começou a rir. Aí ele virou pro repórter e falou assim, quem que é ela? Aí o repórter falou, a Kecha, ele, boa sorte pra ela. Tipo, tudo de bom pra ela. Quem é ela na fila do pão? Ele quis dizer, entendeu? Eu vou deixar aqui pra vocês o link. Vale muito a pena assistir. Quem não assistiu, vai lá assistir, que é muito engraçado. É aquilo, o carnal é obrigado a saber, né? Acho que não. Mas também ele ficou com medo, Marcelo. Ele ficou com medo, tadinho. Ele achou que ela, sei lá, ia fazer alguma coisa com ele nesse abraço. E ele falou não, e não, e não, e ponto final. Ariana Grande decidiu homenagear as vítimas do atentado em Manchester. Segundo o jornal The Sun, ela fez uma tatuagem de abelha, que é o símbolo da cidade britânica. Ainda segundo a publicação, a tatuagem foi feita pela equipe da Manchester Inc. E alguns dançarinos da cantora também marcaram suas peles após a apresentação. One Love Manchester. Fez uma abelhinha. Convidada do programa do Gugu, que vai ao ar hoje, dia 7, Zilu Camargo, vai abrir o jogo sobre a vida de solteira e deixar escapar, que já está rolando uma nova paixão, que por coincidência também é um sertanejo. Marcelo, ela disse o seguinte, abre aspas, ele é uma pessoa que desde que surgiu, me chamou muito a atenção, mas fiquei na minha, fecha aspas. Isso quer dizer o que? Que o cara não sabe que ela está afim do cara, Marcelo? É, oi. Ô, Nelba, chega com os dois pés no cara, fia, que a vida é uma só. Você não acha, gente? É, oi. Fala pra mim, hashtag Hora da Fofoca. Vamos incentivar Zilu a ser feliz. Zilu, o cara deve ser solteiro, né? Porque senão ela não ia alimentar uma paixãozinha, né, Marcelo? Então o cara deve estar sozinho. Chega com os dois pés, Zilu, não importa que ele é novo sertanejo ou se ele é novo na idade, não importa, fia, vai ser feliz. O que vocês acham? E um paparazzi conseguiu fazer um clique indiscreto de Selena Gomes na última terça-feira, dia 6, saindo de um restaurante em West Village, em Nova York. Ela foi flagrada por um fotógrafo que conseguiu registrar que a cantora estava sem sutiã. Eu botei um blurzinho nos coisinhos, né? Tô vendo. Mas o que acontece? Esses tecidinhos muito fininhos, né, gente? O flash bate. Ainda bem que Selena... E acende, né? O farol. Não é nem só o farol que acende, fica transparente. Deu pra ver exatamente, parecia que ela estava com uma transparência. E não era a transparência que bateu o flash. Tem fotos sem o blurzinho, dá pra ver. Exatamente, apareceu os seios dela. Tem muita gente falando, ai, gente, é só um seio. Mas a intenção dela não era mostrar, né, gente? Se fosse mostrar a intenção dela, ela tinha ido com outro tipo de roupa. A intenção dela não era mostrar. Então foi aí uma foto inusitada que o fotógrafo tirou. Mas a gente que é mulher sabe que esses tecidinhos muito fininhos, pretos, ele, se você não põe uma lingerie ou algo assim, ele entrega a partir do momento que joga um flash nele aí. Mas ela tá com tudo em cima, ela pode sair sem sutiã porque ela é dessas, né, Marcelo? Não é, filho. Não é? Aproveita, bota as peixolas pra jogo, é isso. Mas o cara vendeu a foto ainda, Marcelo. Fez uma grana. Fez uma grana ainda. Hashtag Hora da Fofoca pra gente fofocar sobre tudo e todos. Eu vou pro Twitter, Marcelo, fica aí na fila com vocês. Se você chegou agora, não tem problema. Depois você volta pra assistir tudo entre este programa ao vivo e o Falando de Masterchef. Eu vou fazer a minutagem e vocês têm tempo aí de voltar um pouquinho se vocês perderam. Certo, Marcelo? Olha, a Lini Faria falou assim. Nota eu, filho. Adoro vocês, casal pica. Um beijo, meu amor. Obrigada pelo carinho, pelo apoio. Eu vou no Twitter. Peraí, deixa eu entrar aqui. Raimundo Monteiro. Tati, faz murrinho. É nóis, filho. Murrinho pra você. Raimundo. Raimundo Monteiro, um beijo, querido. Fábio, é... Fábio Lagedi. O Hora da Fofoca é melhor do que estar na porta fofocando com as vizinhas. Beijos, Tati e Marcelo. Um beijo, meu amor. É na porta ou é na janela? Na minha época, era na janela que a gente fofocava. Sibeli Santos. Tati, sua linda. Fazendo TCC, ouvindo vocês. Beijo, faz murrinho. Chocada com a rapidinha. Até a mãe achou o bafo. Quero... Segunda logo. Peraí. Ó, o catarro. Que rapidinha que ela tá falando. Ah, eu acho que esse não era o Leires. Ela deve tá falando de alguma outra rapidinha. É o pelo... Não, é pelo do Tum Tum. Tum Tum tá aqui no meu colo, ó. Sei, Rai, Tum Tum. Pensei que eu ia tá dando uma faxina no salão aí. Não, não. Não, mas se eu também tivesse que dar uma faxina, né, Tum Tum? Ai, Tetum. Quem nunca. Sei, Rai, meu amor. Ai, linguinha. É pelo do Tum Tum que gruda no meu nariz. Ah, Yasmin Miguel. Nem sei por que fazem tanto alarde por causa da teta. Todo mundo tem, pelo amor. É isso, Fia. Mas é o que eu falei. Ela não saiu esperando que vissem os peitiolas dela, né, Fia? Jupires. Por isso que o fotógrafo ganhou aí... A grana por causa da foto. Porque não era suposto mostrar. Ó, Eunice Oliveira falou assim, manda um beijo pra Mato Grosso do Sul. Um beijo, Mato... Mato Grosso do Sul. É isso. Mato Grosso do Sul. É isso. Jupires. Hashtag era da fofoca. Acho que quanto mais esconde, mais curiosidade gera. Deveriam mostrar logo pra encerrar o assunto. Tati faz morrinho. Olha, eu sou deste time também, sabe? Mas assim, a gente fala isso porque a gente não é famoso. Porque a gente não tem todo mundo querendo saber como é que é a cara do nosso filho. Então, assim, eu não sei como eu agiria se eu estivesse neste lugar. De fora, eu também acho assim, quanto mais você dá assunto pra manga, quanto mais você fala que não quer, mais o povo vai querer se intrometer e, sei lá, tirar a foto ou flagra da nenê, né? E não sei se é melhor ou se é pior. Não sei. Cal, Paulo Gustavo pagava pau para o meu primo. Apenas joguei. Ela jogou e saiu correndo. Olha, Cal. Hoje ele é um homem casado, viu, Cal? Não é, Marcelo? É. Apesar que eu sou mulher casada, eu pago pau pra um monte de gente. Mulher, homem. A Gi Dias falou assim, ó. Tati, minha mãe tá viciada em vocês. KKK vai chegando 8 horas e ela já vai se preparando pra assistir vocês. Fui mostrar pra ela. Agora, viciou. Viciou. Beijo pra mãe. O nome dela. Não falou o nome da mãe. Como você que não falou o nome da tua mãe? Beijo, mãe. Um beijo, mãe. Um beijo, mãe. Um beijo, minha mãe. Qual é o nome da filha? É, tá aqui. É Gi Dias. Gi Dias. Um beijo pra você e pra sua mãe, viu, mãe? É isso. Mãe, sabe o que você faz? Mostra tudo pras meninas, tá? Mostra pras meninas, suas amigas. E fala pra elas se inscreverem, compartilharem e deixarem o like. Carol Cavalier. Tati, a Emily tá fazendo publi da Doutora Biju, uma loja de óculos de sol que as blogueiras também fazem. Todo mundo faz publicidade dessa loja de óculos, né, Via? Ela também tá fazendo. Mais uma fazendo. Mais uma que entrou pro time. Obrigada a todo mundo que tá compartilhando o link do Hora da Fofoca aqui no Twitter. Tem o Cristóvão Lima, eu, Alisson, Mania Vaidosa, um beijo, Fia. Todo mundo na live fazendo murrinho porque somos dessa. Obrigada, querida. Deixa eu ver. Quer imota, Marcelo, quero ser notada, amo vocês. É isso, Fia, já foi. Ah, não, isso aqui já faz tempo, deixa eu ir mais pra cima. Bora, hashtag Hora da Fofoca pra gente poder fofocar. Deixa eu ver aqui. Samila Mendes. Tati, você viu que o Luan Santana lançou ontem um app, um... Vocês falam app, né? A gente fala app aqui. Um aplicativo próprio pra interagir mais com os fãs. Achei bem legal. Beijo, você tá linda. Obrigada, meu amor. Um beijo. Não vi, não. Mas é legal, né? Interagir. Tem um, tem cantor por aí que faz uma interação meio... Tipo, uma interação que quanto mais você interage, você vai ganhando premiozinhos, né? Não sei se é isso do Luan. Conte-me tudo, não me esconda nada. Willis Lamberri. Willis Lamberri. Acho que é isso. Fofocando aqui com vocês. Obrigada, meu amor. Tati, manda beijo pra minha prima Natalu. Ou é Nathalie? Não sei se você escreveu errado. Ela tem 12 anos e está viciada em vocês. Um beijo, Nath. Obrigada. A Bianca Sotela escreveu assim, Tati, onde você mora, fia? Eu não sei. Beijo faz morrinho. Na Flórida, nos Estados Unidos, meu amor. Tá? Ó, tem uma série. Pra vocês que são novos no canal, querem saber mais sobre Marcelo, sobre a nossa vida como casal e tal. Tem uma série aqui no canal que chama Conta Aí. Vai lá assistir, tá? A gente fala sobre filhos, sobre como a gente veio pra cá, sobre várias coisinhas que às vezes vocês têm dúvidas e quem é novo no canal não sabe que essa série existe. Rayane Canusti, tá? Te manda beijos pro meu mô Pedro Henrique. Ele sempre grita, já tá vendo a Tati? Amo vocês. Manda uma piscadinha. Marcelo, um beijo. Obrigada, viu? É isso, Fia. Oi. Rayane e Pedro Henrique. Obrigada pelo carinho e pelo apoio de vocês. Raquel Rivas. Cheguei atrasada, mas cheguei. Depois volto e vejo gravado. É isso, Raquel. Já sabe como é que faz. Depois volta. Tem super chat aqui do canal da Tonka. Tati, já que o Celso Estronda está sumido, vim dar a minha humilde contribuição. É isso, obrigada. É verdade, né? Quero piscadinha do Marcelo e beijo. Murrinho, amo vocês. É nóis. Obrigada, meu amor. Alguém sabe do Celso, gente? A última vez a filha dele estava doente e depois estava boa de novo? Não, já estava zero. Não, é então, mas eu queria saber. Ele deve estar trabalhando muito. Deve estar. Ganhando muito dinheiro. É isso, Celso. Celso, dá as caras aqui que nós estamos preocupados com você, Fio. É, ó. Tem outra aqui também da Aline Ruiz. Tati, você viu que o Whindersson Lunes vai fazer uma turnê pelos Estados Unidos? Ô, Fio, eu vou falar disso amanhã, rapidinho. Já está pronta, rapidinho. Era para ter saído hoje. Aí eu vou falar amanhã, porque eu recebi um e-mail da produtora que está trazendo o show dele aí. E aí eu tinha incluído na rapidinha de amanhã. Vai ser Boston, Orlando e Miami. É isso. Cíntia Galeano, a Emily ficou só com as bijus da 25 de março. Fia, tu está rindo da cara da Emily. Não faz isso com a coleguinha. Né, Marcelo? É, ó. Tem outro superchat aqui da Samara Fellen. É. Tati, sua linda, você está magérrima, mais linda ainda. Eu adoro você e sou viciada. Parabéns pelo canal. Manda beijo para a Fortaleza, Ceará. Fortaleza, um beijo. Obrigada pelo carinho. Um beijo para a Fortaleza, Ceará. Tati, Marcelo, está só a cabeça. Quer dizer, Marcelo, mais que eu, está só o zóio e o beijo. Só o zóio e o beijo. Mas a gente ainda tem uns quilos aí para a gente perder e depois tem que manter, porque a pior parte não é perder, Fih. A pior parte é manter. É, e você que não conhece a doutora Sandra? Doutora Sandra, recebi hoje lá no meu Instagram, o Marcelo vai mandar para a senhora depois o print de uma pessoa que assiste a gente e ela está fazendo a consulta com a senhora, se tratando, e ela falou que ela está feliz da vida, doutora Sandra. Você pica demais a doutora Sandra. Olha, falando logo da doutora Sandra, se você quer o contato dela, é só você ir. WebTVBrasileira.com, em contatos tem a foto, uma mulher bonita é a doutora Sandra. Se você clicar ali, você vai direto para o Facebook dela e do ladinho tem o e-mail dela que você pode copiar. É só copiar e colar no seu e-mail, lá já era. Tá? O negócio para preencher que tem é para entrar em contato com a gente, não com a doutora Sandra. Regina, estou aqui de olho na Hora da Fofoca para me atualizar, aqui não passa nada. Ô, Nelba, love you, Marcelo, piscadinha, morrinho, Tati está magra. Todo mundo falando que eu estou magra. Gente, eu já não era gorda, é que o problema da Tati é o hospital. Os peitons, bração e as bochechas, vocês só me veem daqui para cima. Então, às vezes a pessoa acha que eu era muito gorda, né? Que eu era gorda, óbvio que eu emagreci bem, dá para ver o meu rosto, meus braços e tal. Mas eu nunca fui assim muito gorda, tá, gente? Vamos esclarecer. O Fábio Norato escreveu assim, consegui pegar o Ao Vivo, beijos. Aê, Fih, obrigada. Tati, um beijo para você, um abraço para o Marcelo no canal, desde que vocês comentaram a cagada da Marcela Tavares aí nos Estados Unidos. O Everton Aparecido, um beijo, meu amor. Aquele vídeo rendeu, né, Fih? Continua rendendo. Luan Norato, dois pés no like, povo, se inscrevam, divulguem também, compartilhando nas redes sociais. Não pula, Fih, não pula, Fih, vocês estão gatos pra caralho. A benção, fazendo o selmo. É isso, Luan Norato, fazendo a jabá nossa aqui, ó, no Twitter. Não tenho fofoca, só vim aqui dizer que amei ser notada na fila ontem, faz murrinho e dá uma piscadinha. Marcelo, Jenny Rezende, foi notada de novo. Obrigada, meu amor. É nóis, Fih. A Jennifer Agatha, Tati, você pretende vir para o Brasil? A gente não tem nada programado, meu amor, mas vocês serão os primeiros a saberem, tá? Cadê a piscadinha do Marcelo? Faz murrinho, Tati Celo? Ana Paula, é nóis, Fih. É isso, Fih. Ó, falamos junto, Marcelo. Carla Rito. Marcelo, você não tem noção de como a gente é ligado. Fala, Fih. Fala, Marcelo. A Carla Rito falou assim, Tati, a PP, a PP é a irmã do neném. Dá neném, Marcelo. A PP é a irmã do neném, elas são meninas e elas são gêmeas, não são? É isso aí. Que eu saiba, são. É a PP, mas vocês não falam a PP no Brasil? Eu vejo uns comerciais, acho estranho, engraçado até. Vocês falam a PP? Então, é isso. Mas a PP também é essa, a irmã do neném. Bora mandar beijo, Fih? Bora mandar beijo. Olha, não esquece, se você não gosta de beijo, não tem problema, você pode sair, mas não saia antes de deixar o seu like. Depois volta no canal pra quê? Agora, 9 horas da noite, tem outra ao vivo falando de Masterchef. Se você curte reality show, fofoca de artista, fofoca de youtuber, aqui é seu canal. Por quê? Porque a gente interage, porque a gente conversa, porque a gente bate papo, troca opinião, tá nas hashtags da vida, né? Então, já já tem falando de Masterchef, amanhã tem falando de Power Couple, assim que terminar o programa da Record, tá? Vou mandar beijo, mas não deixa de deixar o seu like, comentar e compartilhar. E não esquece também de passar depois no canal e assistir ao vlog live. Se você curte os negocinhos de maquiagem, não é o foco do canal, mas quando a gente faz vlog live, é vlog da nossa vida, do que está acontecendo. Então, por isso que o vlog live pode... Olha só quanto beijo tem aqui. Pode entrar várias coisas, tá? Pode ir dando beijo, Marcela, que tem que entrar aqui. Olha aqui, Sheila Moreno, Irritando a Ana, Atena Ruda Andrade, Certo. E Vision Félix. Aham. Aí tem a Simone Bastos, Adriana Roseira. Tá faltando like, hein, Vim? É. Tá faltando like. Danila Guassieri. Hum. Vanessa. Estou com calor. Pulou a Vanessa. Ixi, Michelle Mior. Deixa eu, deixa eu então. Williams De Silva, Eva Mota, Laila P, Sara Gamito, Kelly Mota, Angela Valente, Gidias, Ingrid Ramos Gomes, Larissa Araújo de Souza, Aretha Arruda de Andrade, os nomes cumpridos, né? Catarina Santiago de Miranda, Biazinha Fornazi, Ero, Paulo Lopes, Simão Pedro, Carol Cavalier, Bianca Sotelo, Luana Marti Miano, Nanda Chan, Carol Grangeiro, Keila Ritch, deixei mais pra baixo. Tamiri Santana, Helena Benfica, Sol Fagundi, Sheila Marques, Alisson Dantas, Natasha Neves, Jael Menezes, Karina da Silva, Amanda Harles e todos vocês que estiveram ao vivo com a gente neste Hora da Fofoca. A gente se vê já já, nove horas da noite, hein? Mais um falando de Masterchef. Vocês acharam que foi justo? Vocês não acharam que foi justo? Vocês acharam que é... Vamos falar de tudo. O justo é da Record, velho. O justo é da Record, é verdade. É isso. Obrigada, viu? A gente se vê já já. Um beijo. Beijo pra vocês. Fui. Tchau.